300 quilos de pirarucu fresco e 40 de carne de animais silvestres ilegais foram apreendidos hoje pelo batalhão ambiental na feira municipal de Tabatinga. A lei de crimes ambientais estabelece pena de seis meses a um ano e multa a quem vende ou expõe animais silvestres sem permissão, licença ou autorização. A polícia ainda não localizou os donos. O caso foi registrado na delegacia do município. Lampião e Maria Bonita, personagens nordestinos, foram representados na primeira noite de Festival Folclórico do Amazonas. A festa começou ontem no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na rotatória da Suframa. Atenção, sanfoneiro! Uma explosão de animação no primeiro dia de apresentações do Festival Folclórico do Amazonas. Desde as primeiras edições, Dona Jane participa como espectadora. Muitas vezes as pessoas não dão valor, elas buscam em outros lugares, enquanto a nossa cidade oferece esse momento para as famílias. Olha só, esse casal veio da Alemanha para morar no Brasil. Joyce é manauara e afirma que os gringos são apaixonados pelo Amazonas, inclusive o maridão. Apesar que eu estou mais de 30 anos fora do Brasil, isso aqui é maravilhoso, isso aqui não existe, sabe? O objetivo do festival é trazer mais público este ano. Com a organização, com o esmero que está tendo a secretaria e a prefeitura, a tendência é que a cada ano venha mais gente. E os cangaceiros tomaram conta aqui do Centro Cultural dos Povos da Amazônia. E não para por aí não, até o dia 25 de julho tem festa sempre a partir das 8 horas da noite. Alguns dias nós teremos somente dança nordestina, outro dia nós teremos quadrilhas, outro dia nós teremos cangaço, outro dia nós teremos cacetinho. Então, você que gosta do festival, que gosta da dança popular, que gosta da cultura popular, venha prestigiar o festival. Durante o espetáculo, destaque para o Lampião Watson e a Maria Bonita Fernanda, do Grupo Justiceiros do Sertão, que deram um show nos Passos do Nordeste. Coração na mão, mas graças a Deus, saiu tudo como nós ensaiamos durante nove meses. É muito bom, porque tudo que você ensaia, você treina, você consegue fazer. Além das danças, o evento ganhou uma edição exclusiva do Rota dos Chefes, que é uma reunião de vários restaurantes renomados da cidade e comercializam os pratos a preços populares. Comida, música e dança. É, não tem como perder essa grande festa. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho